E danzinho, ah, ah, e danzinho, bora, 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 bora Picadilha, picadilha, maloqueiro, cusóio, vermelho, é assim que nós age Sempre que eu passo no baile, elas fazem que o fio chama pra sacanagem Então saa, nos mena, maloqueiragem Então saa, nos mena, maloqueiragem Joga o ponto, tá com vontade, mostra como você age Então saa, nos mena, maloqueiragem 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 Vai, joga um pontão com vontade Vai, sai, nos letra maloqueiro Aí, aquele pique, hein L.C. Kaique, DJ Danzinho Vambora, hein, vambora DJ Danzinho, tá to falando Picadilha, maloqueiro Cusóio vermelho, é assim que nós age Sempre que eu passo no baile Elas fazem fiofio, chama pra sacanagem Então saa, nos letra maloqueiragem Então saa, nos letra maloqueiragem Vai, joga um pontão com vontade Mostra como você age Vai, sai, nos letra maloqueiragem Então saa, nos letra maloqueiragem Vai, 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 vai Então saa, nos letra maloqueiragem Então saa, nos letra maloqueiragem Vai, joga um pontão com vontade 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 Vai, sai, nos letra maloqueiragem Aí, aquele pique, hein L.C. Kaique, DJ Danzinho Vambora, hein, vambora DJ Danzinho Tá tofando Tá tofando Tá tofando Tá tofando Canal Funk Tô eu, porra É o trem E bica E bica